Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma sexta-feira, agora é meio-dia e quinze mais ou menos. Hoje eu tô indo no salão, gente, uma coisa que eu não faço há tanto tempo. A última vez que eu fui foi quando eu cortei o cabelo, né, curtinho. Foi em março, se eu não me engano. E hoje eu tô indo lá no salão, vou arrumar meu cabelo. Eu acho que eu vou fazer uma hidratação nele, escova. Na hora lá eu vou ver certinho, só que eu não pretendo fazer química nele não. Porque agora eu tô cuidando dele mais, né, então é com química mais difícil, né, cuidar. Então eu prefiro deixar ele natural mesmo. E já vou aproveitar, tô aqui na frente do espelho pra mostrar pra vocês aquela... Essa blusinha aqui, né, que eu tinha comprado lá no shopping aquele dia, que tava na promoção. De R$59,99 por R$29,99, né, por R$30. Aí ela fica assim, gente, ó, eu adorei. Tá vendo a manga dela? Ela é meio, tipo assim, difícil de mostrar, porque ela fica muito larguinha, né. Mas a manguinha dela é assim, ó, aqui é apertadinha, e aqui é soltinho. Olha, eu gostei bastante. E atrás ela é assim, ó, cadê? Ela é meio arredondada, tá vendo? E eu adorei. Aí eu tô indo com essa blusa, com essa blusinha aqui embaixo, com esse sapatinho, e com essa calça. E essa calça aqui, gente, é uma calça que eu vendi na minha loja, né, quando eu tinha lojinha. Tem gente que pergunta, Tati, cadê a lojinha? É porque eu preciso fazer compra lá em São Paulo. E por conta da pandemia, eu não voltei mais lá no Brás pra fazer, né, porque tinha uma muvuca de gente, aí eu não voltei mais. Mas eu pretendo voltar sim, e vamos ver se eu vou continuar com a lojinha, se eu não vou continuar. Mas eu pretendo fazer uma comprinha lá sim, né. Não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, mas aí eu mostro pra vocês. E, então, essa calça aqui era da minha loja. Aí eu peguei pra mim. Só que na época que eu peguei pra mim, gente, quando eu não vendi mais nada na loja, né, a calça não me servia. Vou até deixar aqui do lado pra vocês verem, gente, o antes e depois dessa calça aqui. Eu acho que foi em fevereiro que eu tinha experimentado a calça, ela não me serviu. E hoje em dia ela serve certinho, ó. Certinho, certinho. E emagreci bastante, gente, desde o meu aniversário, né, de janeiro pra cá. Não sei quantos quilos foram, mas eu percebi que eu emagreci bastante. E outra coisa que eu ia falar, peraí, hoje eu tô faladeira. Do vídeo, gente, que eu postei ontem, né, que, na verdade, que eu postei antes de ontem. Que eu desabafei, né, conversei com vocês. Aí muita gente falou pra eu voltar a fazer exercício físico, voltar a andar de bicicleta. Que é muito bom, né, pra saúde, pra cabeça. E eu realmente, gente, eu tô sentindo essa necessidade, sabe, de voltar a fazer alguma coisa, eu me exercitar. Porque a gente fica parado, né, mente vazia, vocês já viram. Então, eu preciso, sim, voltar a fazer mais algum exercício. E eu ia falar outra coisa, só que eu esqueci. Ah, é. E também queria agradecer, gente, a todo mundo que mandou mensagem pra mim, né, lá nos comentários. Foram mais de 600 comentários. Eu comecei a responder alguns, mas não consegui responder todos. Mas eu dei coração em todos, gente. Porque eu li todos, de verdade mesmo. Eu li um por um. Fiquei um tempão ali na mesa do café lendo um por um. Acho que eu fiquei mais de uma hora lendo os comentários. E eu fiquei muito feliz mesmo, me senti abraçada, acolhida. E muito obrigada, viu, gente, por todo mundo que mandou mensagem pra mim. E agora eu tô esperando de novo sair do banheiro, pra ele poder me levar lá no salão. Não é longe, longe, longe não, mas também não é muito perto. E como eu tava até agora aqui no celular, aí eu não vou conseguir ir a pé, né, porque não vou chegar a tempo. Então eu vou de carro, de novo, eu vou me levar de carro. Gente, na hora que eu abri a porta da sala pra sair, eu senti um frio, mas um frio. Falei, não vou conseguir ir com aquela roupa. Tô com a mesma blusinha de baixo, mas eu coloquei essa blusa aqui, ó, que ela é muito mais quentinha. Essa madrugada fez 3 graus, né, amor? 3 graus. 3 graus, gente, tá muito frio. Então eu coloquei essa blusa, falei, eu não vou passar frio, não. E aí eu coloquei tênis também, né, pra poder colocar meia. Eu achei que não daria tão frio assim, mas eu não aguentei não. Tá gelado, viu? Tá muito gelado. E falta quantos minutos, pai? Agora é meio-dia e 24. Falta 6 minutos pro meu horário. Então bora lá. Tchau, 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 tchau. 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 não, ele é normal, inclusive hoje lá no salão, né, aproveitei pra dar uma olhada na revista da Avon, da Natura e comprei algumas coisinhas também, aí assim que chegar eu mostro pra vocês, comprei um shampoo e condicionador da Natura pro meu cabelo, pra eu testar comprei um creme também, daqueles de antes de nais, sabe cronos, eu acho que esse é o nome, cronos, aí eu comprei também pra usar na minha pele, né, porque já tá na hora de cuidar da pele, né gente, tô com 28 anos, então já é hora de começar a cuidar, porque se deixar pra mais tarde aí depois, né, não dá o mesmo resultado, então já vou passar uns creminho na cara, que é uma coisa que eu não faço tem muita gente que fala assim, Tati, grava um vídeo de espadei, mostrando seus produtinhos, essas coisas, gente, mas eu não uso nada a não ser shampoo e condicionador e no rosto, às vezes eu uso um creminho, né, falta eu preciso comprar um protetor solar pro rosto preciso comprar algumas coisinhas assim pra me cuidar mais, e aí quando eu for comprando eu for usando, aí eu mostro pra vocês, tá bom mas por enquanto não tô usando nada e aí agora eu vou, então, vou prender o cabelo e vou tomar banho espero que não mole, espero que a água esteja quentinha, gente, porque tá muito frio, minha mão tá congelada, não dá pra ver, né mas olha aqui, tá vermelha minha unha de tão frio então é isso, o Diogo não tá aqui ele foi lá buscar os pães do hot dog, porque hoje é sexta-feira, né, então ele foi lá e é isso ah, minha toalha tá aqui peguei a toalhinha limpinha lá no guarda-roupa e bora fazer esse sacrifício, né gente quer tomar banho nesse frio meu Deus do céu, espero que a água esteja quentinha dá preguiça de tirar a roupa e entrar no banho mas depois que tá no banho a gente não quer nem sair, né porque vai estar tão quentinho, se Deus quiser então é isso, peraí que só vou pegar meu carregador vou deixar meu celular carregando enquanto eu tomo banho tomei banho, graças a Deus, gente a água tava quentinha e, ó, vou mostrar pra vocês o creme que eu uso no rosto esse aqui, ó da Nivea é o único creme que eu uso no rosto, gente meu rosto sai tudo ressecado porque eu tomo banho na água e for vendo aí meu rosto resseca tudo eu tenho que passar esse cremezinho aqui aí tem um creme de corpo também que eu uso da Natura, só que ele tá acabando aí eu já aproveitei pra comprar um na revista, né da Natura ou da Alvão? a Natura aí eu comprei um na revista, tava na promoção 50 reais ou 40 reais, alguma coisa assim por 20 e pouquinhos aí eu já aproveitei pra comprar, né porque creme é muito bom ficar passando porque daí a pele não fica ressecada, né e esse creme aqui pra mim, gente eu gosto bastante porque meu rosto é muito ressecado aí eu tenho que passar creme, né senão a cara parece que vai quebrar, vai rachar de tanto seco que fica ó, passei o creminho agora eu vou esperar o jogo chegar, né pra gente poder tomar um cafezinho da tarde pra gente poder trabalhar infelizmente, gente dia de final de semana quinta, sexta, sábado, domingo a gente não faz muita coisa só no domingo porque às vezes a gente sai, né vai almoçar fora faz alguma coisa diferente mas na maioria das vezes a gente não faz nada porque a gente trabalha, né então a gente pretende ficar mais em casa mesmo tranquilo é isso aí agora eu vou terminar de estime novela tô quentinha vou mostrar meu look pra vocês peraí ó, gente coloquei essa blusa aqui que ela é bem quentinha ela é de lã e essa calça preta de... calça de moletom, né que eu comprei da última vez comprei essa preta aqui e coloquei meia também tô de sapatinha assim mas já vou deitar aqui na cama pra ficar quentinha e esse é meu look meu cabelo ele não molhou, gente só um pouquinho aqui do lado mas eu já passei o secador já... já secou de novo mas eu tô muito contente viu com o resultado do cabelo gostei muito, muito, muito quero fazer mais vezes já estamos aqui na lanchonete mais um dia de frio, né amor? meu, um pouquinho e o bom é que eu tenho essa toquinha aqui, né aí eu não precisei prender o cabelo porque eu fiquei com medo de ficar marcando, né aí eu nem prendi eu deixei ele solto dentro da toquinha, ó aí ficou certinho aí eu tô pegando o pedido aqui no celular pra quem assistiu o vídeo de ontem, né viu que eu postei um vídeo de rotina aqui da lanchonete, né se você não viu ainda vai lá pra você ver eu gravei várias coisas bem legais e agora a gente tá aqui fazendo fechouro quente agora são o que? as 7h21 da noite a gente chegou agora há pouco aqui faz uma hora que a gente tá aqui oi, gente minha mamãe cegou? ela tava trabalhando pra comprar rachão pra mim e ela cegou ai meu Deus ela cegou aqui, gente ó ela tá cegulando eu eu não gosto que cegula eu meu amorzão saiu lá de baixo da coberta pra vir aqui na porta gente, tá frio, viu nossa senhora meu nariz vermelho e... ó meu cabelo não marcou mesmo marcou a toca não? não cadê? ali, ó tá bonitinho ainda, né ai, que frio agora eu vou dormir dormi, gente dormir que amanhã é outro dia tá bom? bom dia, gente bora tomar café da manhã sábado ou por aqui acordamos bem tarde eu, na verdade, né o Diogo acordou faz um tempo já, né amor? já eu acordei agora há pouco agora são 11 da manhã já 11 e pouquinho ainda vou tomar um cafezinho que o Diogo fez e o pãozinho com requeijão que eu sou apaixonada, gente eu acho que a melhor coisa que tem pra passar dentro do pão é requeijão prefiro mais requeijão do que margarina, manteiga presunto, queijo mussarela, mortadela acho que é requeijão o meu preferido eu vou tomar café e depois não sei o que a gente vai fazer ó, minha xicrinha já tá aqui ai, ai que friozinho, né amor? hum, hum hum, hum ó, o cafezinho quentinho só um cafezinho não vai esquentar gente, eu tô com o pão ali e requeijão né, já comi um aí eu coloquei mais requeijão nessa parte aqui do pão ó, eu coloquei bastante até e vou fazer aquele pão na frigideira sabe, que fica tostadinho requeijão vou ver se eu consigo fazer uma vez eu com a minha irmã a gente foi tomar café num lugar aqui em Paraíso, né por sinal muito bom e aí tinha esse pão, né que era tostadinho assim eu falei pro meu irmão nossa, mas o que que é isso? eu não sabia nem o que que era aí minha irmã falou que era requeijão na chapa aí eu passei requeijão aqui, ó no meu pão eu vou tentar fazer só vou ligar a frigideira mesmo e colocar o pão assim de ponto cabeça aí eu mostro pra vocês o resultado vamos ver se vai dar certo só não repara o fogão, gente que eu preciso limpar ele mas ó, o pãozinho tá aqui frigideira aqui, sem nada, né aí eu vou colocar o pãozinho aqui no meio, ó não sei se tem que apertar ou tem que deixar assim mesmo vou deixar assim por um tempo pra ver o que vai rolar depois eu dou uma apertadinha deixar no fogo baixo ó, gente fica pronto bem rapidinho, tá vendo? vai formando essa crostinha aqui do lado aí eu vou levantar aqui, ó pra vocês verem olha que isso que coisa mais linda e gente, fica tão bom eu acho que o Diogo nunca comeu eu acho, né não sei aí eu vou falar pra ele experimentar pra ver o que que ele vai achar porque eu já experimentei eu já gostei não sei se o meu vai ficar igual, né do que eu experimentei mas já vou desligar aqui pra não ficar queimado também, né senão não fica legal ó, mas tá bonito gente, olha o pão o Diogo não tá nem acreditando olha isso aqui, suculência experimenta, amor pra ver se vai gostar gostou? quer um? pode ir pra mim vamos ver se ficou igual o que eu comi, né ai gente, delícia espero que tenha ficado igual ficou bonito, hein gente, fica tão macio o pão, ó é legal fazer com pão tipo amanhecido pão do outro dia, né aí você só passa o requeijão põe na frigideira já fica top façam aí, gente delícia meu Deus fica crostinha de queijo é tipo um queijo, né requeijão é tipo um queijo fica crostinha do queijo queimado aqui em cima e por dentro fica assim, ó bem saboroso sabe, bem como fala? bem molhadinho hum, nó que coisa boa amei, amei vou fazer um pro Diogo aqui, ó nesse pãozinho nossa, muito bom, gente muito delícia não sabia que era tão fácil fazer, não muito bom acabamos de chegar da lanchonete a gente veio de moto então eu tomei banho, né antes de ir trabalhar o Diogo também só que eu acho que eu vou ter que tomar banho de novo, amor só assim pra esquentar, gente que tá muito, muito frio olha aqui minha mão tá até vermelha de tanto congelada eu acho que eu vou tomar um banho de novo foi eu esquentar meu pé e minha mão porque senão, gente não adianta eu deito na cama enquanto minha mão e meu pé tá gelado eu fico mexendo, né o Diogo, nossa gente, fica nervoso eu fico mexendo com o pé pra lá e pra cá pra ver se esquenta e não esquenta, gente enquanto não esquenta eu não consigo dormir então eu vou tomar banho eu não consigo daí eu vou tomar banho aí eu saio bem quentinho do chuveiro já a gente bate a coberta e durmo e é isso hoje é sábado a gente não vai fazer nada de diferente, né porque a gente tava trabalhando chegando em casa agora a gente vai descansar tomar banho e descansar e amanhã que é domingo não sei se a gente vai fazer alguma coisa diferente mas se a gente for fazer eu gravo aqui pra vocês tá bom? né amor? sim, sim vamos pensar em uma coisa a gente vai pensar em uma coisa assim, diferente pra fazer pra gente gravar não sei se a gente vai a algum lugar a gente podia ir no balanço amanhã, hein amor? é, não o que você acha? vamos sim agora que a gente sai pro caminho, né? pois é, vamos sim então em vez de ir pela cidade de terra andar tudo aquilo a gente vai pela cidade, né? é, pela cidade hum, boa ideia se a gente for no balanço eu vou gravar pra vocês eu acho que vocês vão gostar tomei banho, gente pra me esquentar mas eu não recomendo, viu? até falei pro Diogo me arrependi no último porque o chuveiro aqui de casa ele até que é bom até não, né? ele é muito bom ele é super quente aí eu falei vou tomar um banho pra me esquentar, né? e eu nunca tinha colocado o chuveiro no máximo era sempre no meio e já era fervendo hoje eu coloquei o chuveiro no máximo gente, a água não esquentava só que eu já tinha entrado debaixo da água eu já tava tomando banho eu falei meu Deus do céu eu vou ter que terminar esse banho e nossa eu tô tremendo de frio tô mais tremendo de frio agora e gente, olha isso pintei minha unha de novo não dando de assunto, né? pintei minha unha de novo hoje e eu lixei ela redonda agora porque tava quebrando o cantinho lascando aí tava quadradinha, né? aí tava lascando o cantinho eu falei, eu vou lixar redonda porque se eu deixar quadrada do jeito que tava vai começar a quebrar o cantinho aí eu vou me estressar e vou acabar comendo a unha de novo, né? então eu fiz ela redondinha e passei esse nude aqui, ó bem bonitinho essa cor eu comprei na loja de R$1 e aí na hora que eu fui fazer os cajou quente, né? eu usei uma luvinha por conta do esmalte só mas o nosso cajou quente ele já é embaladinho, né? ele vem cada um embalado separadamente e lacrado a gente corta na hora o pão lá com o saquinho e faz mas aí por conta do esmalte eu usei luva uma luva de plástico que a gente tem descartável gente do céu voltando no assunto que frio, que frio, que frio e outra coisa o Diogo mudou o quarto de lugar eu no banheiro tomando banho e eu ouvindo um barulho arrastando eu até diminuí a velocidade do chuveiro eu falei será que esse barulho do chuveiro que tá queimando, né? que tá no máximo e não, gente cheguei aqui no quarto levei um susto o Diogo mudou a cama de lugar de novo ó, tô deitada aqui na cama e olha onde tá a porta do quarto nem sei se vocês vão conseguir entender o que ele fez aqui mas eu vou mostrar pra vocês peraí ó, aqui é a porta do quarto a nininha tá ali aqui é a porta do quarto e ele fez assim, ó a gente tava lá, né? aí ele colocou a televisão lá e agora a gente tá aqui os dois criados mudos tá ali no cantinho gente ó, vocês têm que se acostumar porque a gente vai mudar esse quarto várias vezes de lugar até porque ele é um quarto provisório, né? não vai ser a gente não vai ficar aqui nesse quarto sempre então a gente tá aproveitando pra mudar tudo de lugar, né amor? e eu tenho um argumento muito bom pra isso eu sei por quê? porque a nininha irrita nós de noite e aí fica mais perto gente, eu fico muito nervoso porque é tipo assim tu na hora quer sair pra tomar água pra fazer as coisas eu não sei colocar água as coisas daqui no quarto mas eu achei melhor não agora uma que tá pertinho da porta aqui e outra quando a gente deixa a porta aqui ó, com uma frecha aberta claridade vem tudo na nossa cara claridade e vento, né? e o vento também agora o vento se tiver vento vai vir pra cá porque eu isolei todas as portas agora é pode entrar ar, né vida? daí aqui eu coloquei esse tecido ali, ó pra poder tampar claridade que tá lindo, né? e agora o vento se vier a vento vai vir pra cá que assim, né? e claridade também não vai vir é que assim, gente a nininha dorme com a gente no nosso pé ela fica quentinha só que dá uma meia hora, né? que ela quer sair e aí a gente tem que abrir a porta pra ela pensa, gente duas, três horas da manhã levantar da cama abrir a porta aí ela vai pra fora faz xixi, cocô dela toma água toma, come ração e daí ela volta e daí ela fica miando na porta miou, miou, miou a gente tem que abrir a porta pra ela entrar e ela fica quentinha miou, miou, miou vou fazer leite você quer leite? quero, amor ai, pior que a cabeça com o dente nossa, e essa pantufa aí ai, mas eu quero leite sim, amor com toite, pode ser? igual ontem ai, o Diogo é um fofo vai fazer leite pra nós bom dia, gente domingo agora são nove e pouquinho da manhã já acordei dia de semana eu acordo tarde dia de final de semana eu acordo cedo né, vai entender vou ir lá na padaria agora comprar pão pra gente tomar café a gente tá viciado gente, naquele pão com requeijão ontem de manhã eu fiz, né o Diogo foi comeu também aí a tarde eu fiz de novo a gente amou e hoje eu vou lá comprar pão de novo pra gente comer com requeijão na frigideira gente, ficou muito mas muito bom mesmo vocês tem que fazer e aí eu vou comprar leite também e comprei as coisinhas pra gente tomar café e vou sozinha o Diogo tá dormindo ainda então eu tô assim eu tô ah, eu tô indo tô indo aí eu vou e volto ah não, agora tô indo vou e volto fico pensando 10 mil vezes antes de sair de casa mas agora eu vou mesmo já peguei aqui minha máscara peguei minha carteira e e tô indo lá comprar pão e gente, levei um susto na hora que eu acordei vou mostrar pra vocês onde que a minha santinha tava juro tava desse jeito aqui, ó faltando um pouquinho pra ela ir pro chão quem que vocês acham que aconteceu isso? quem que vocês acham que fez isso, né quer dizer a Nina só pode se cair no chão e cair no tapete talvez não quebrasse, né não sei mas eu acho que iria quebrar essa partezinha dela da cabecinha aqui, ó da coroa hein Nina pode ser isso não, hein quase que ela ia quebrar mas é isso, gente tô de saída então vou lá comprar pão e bora então comigo então ai gente aqui na rua tá gostoso solzinho ai, eu acho que eu até exagerei nas blusas coloquei muita blusa mas lá em casa tava muito frio, né por isso que eu tô cheia de blusa ai solzinho tá delícia gente comprei um monte de coisa gostosa na verdade não um monte de coisa, né pão e comprei um bolo também chegando lá em casa eu mostro pra vocês já cheguei, gente passei um calor na rua com aquelas duas blusas enorme que eu tava e tava um sol aí eu já cheguei em casa já tirei a blusa agora tô sentindo o fio de novo porque é calor só na rua, né gente dentro de casa é um gelo aí eu tô aqui fazendo café acabei de colocar aqui a água pra esquentar eu vou colocar açúcar e aí eu vou arrumar uma mesa eu não sei fazer mesa posta gente não tem costume, né vocês sabem muito bem que eu quase não faço mas hoje eu vou tentar arrumar mais bonitinho, né a mesa pra gente tomar um café mais especial, né ai, tô com uma dor na barriga fiz o café, gente arrumei a mesa vou mostrar pra vocês como que ficou ó eu gostei, gente de verdade não coloquei nenhuma toalha na mesa, né aí eu coloquei esse joguinho aqui, ó de suplá, né que foi o que fiz de coração olha que fofo aí eu deixei aqui nesse negócio de vidro bandeja, eu acho, né de vidro gente, eu quase não uso ela eu sempre esqueço que eu tenho ela aí eu decidi colocar pra ficar bem bonitinho, ó aí esse bolo aqui gente, olha que lindo de fubá com goiabada aí eu coloquei os pães ali a gente não vai comer tudo isso de pão, gente a gente vai comer, sei lá eu vou comer um de eu comer um ou dois, não sei aí depois o restante eu vou guardar pra gente comer à tarde mas aí eu já comprei já logo de uma vez pra deixar comprado, né coloquei o requeijão aqui e ficou assim, ó achei que ficou bem bonitinho o pãozinho ficou pronto, gente olha isso que lindo agora eu tô fera nesse pão aqui, hein estou fera já fiz lá o do Diogo agora eu fiz o meu olha que delícia e a nininha, tadinha tô chorando quer ir lá fora, né, fia já que a mamãe leva você, tá bom olha que é lá no sol ai, que delícia olha, meu ficou bom o seu? ficou delícia gente, agora são uma hora da tarde eu e o Diogo demos um jeito aqui na casa aproveitei também pra varrer a casa mas aí eu comecei a espirrar mais ainda nossa, eu tava espirrando pra caramba aí eu varri a casa agora eu tô espirrando mais ainda ó, como que tá aqui aqui na sala está assim ali tá minha aguinha que eu tava tomando aqui no quarto, ó a gente também organizou trocou roupa de cama, né amor? sim, amor tudo organizado e eu tô espirrando meu Deus do céu acabei de tomar banho lá pra ver o cabelo que eu tinha feito a hidratação no salão na sexta, né aí como eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não hoje era o dia de lavar eu senti que já não tava muito bonito não aí eu fui laver aí eu coloquei essa roupinha aqui, ó essa blusa de tricôzinho, né vou colocar aqui por dentro essa calça e o tênis e agora a gente vai sair pra ver se a gente consegue almoçar em algum lugar aí conforme for eu volto aqui conforme for não eu volto aqui não é conforme for não sei se a gente vai almoçar em algum lugar ou vai comprar marmita, né amor? sim aí a gente vai ver gente a missão falhou tá tudo fechado mas eu falei pra você que tá fechado, né amor? dei um jeito no cabelo agora, gente ó fiz uma esse aqui no secador, né fiz uma escova pra dar uma baixadinha nele no volume e agora a gente tá de saída a gente vai almoçar em outra cidade é uma cidade aqui do lado fica uns 15 quilômetros? 16, 18 16 quilômetros lá em São Bento, né onde a gente tinha outro lanchonete a gente vai almoçar lá é... lá tem um restaurante muito gostoso que a gente sempre vai chama Taipa Taipa Restaurante é muito bom, gente a comida fica no fogão de lenha, né amor? fica tem muita opção muita variedade e eu tô espirrando até agora não parei aí na hora que chega lá com certeza, né vai ter bastante gente aí eu vou ficar com vergonha mas eu vou gravar pra vocês o meu prato é... que eu for fazer que eu for pegar tá bom? a gente tá indo de carro a gente ia de moto mas tá frio e eu tô espirrando muito a gente decidiu de carro mesmo bora, né amor? e agora tem 18km só de gasolina e daqui lá é 18km vão arriscar? mas tem na reserva? essa é reserva nossa, então põe põe aqui um pouquinho depois a gente completa lá e bóre bóre e bóre bóre O que é isso? Se inscreva no canal. Já chegamos, gente, em Gonçalves, que é uma cidade que fica entre São Bento e Paraisópolis. A gente acabou de chegar aqui e aí a gente vai num balanço que tem aqui, gente, que é tipo numa estrada... Tipo não, né? É numa estrada de terra e o balanço ele é muito, muito alto. E aí quando eu postei no Instagram, né, que eu tinha vindo aqui no balanço, um monte de gente perguntou pra mim aonde que era e onde ficava aqui em Gonçalves, né? Eu não sei explicar direito, gente, porque eu não... Na verdade, acho que foi a terceira vez que a gente vem aqui, né, amor? Terceira ou quarta vez, né? A gente vem em Gonçalves, se eu não me engano. Apesar de ser bem pertinho, né, de Paraíso. Eita, ranheira. Aí, como eu não vou saber explicar, assim, aonde é, eu vou mostrar pra vocês. Tentar mostrar, né, se a gente se lembrar ainda o caminho, né, amor? Sim. Você lembra? Acho que sim, não tem erro, é uma reta lição. É. Aí eu vou mostrar pra vocês onde que é o caminho, tá? Quando chegar lá na praça, aí eu volto a gravar aqui. Não sei, onde que é? Ali, no posto, eu viro direito e sobe ali. Ah, então o Diogo falou que nem vai na praça, não. Vamos ver, peraí, eu acho que é virando ali. Ah, aqui embaixo tem um posto de gasolina e vai virar a direita, amor. Vamos ver se o Diogo vai acertar o caminho, né? Senão a gente vai ensinar uma coisa que nem a gente sabe, nem a gente sabe onde é. Aí vira a direita no posto. Esse aqui não pode virar, acho que é o próximo. Se inscreva no canal. Aí, gente, eu gravei pra vocês o caminho, mas eu não sei explicar onde que é, não. Porque também a gente não conhece aqui, né? Mas a gente pegou aquela rua, pegou, 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 pegou e saiu aqui. Aí agora vai começar a estrada de terra. Não é muito longe, não. Chegamos, gente. Olha o balão, essa altura. Meu Deus, tem gente ali. Ah, que vergonha. E aí, galera? Eu aqui no vídeo aqui. E olha só. Aqui é cabo de aço. Olha a altura. Olha a altura do cabo de aço. E aqui é bem reforçado, olha. E a estrada tá lá embaixo, olha. Então você acaba indo lá perto daquela árvore lá, né, amor? Uhum. Você vai agora? Eu vou. Vamos lá. Vem mais pra cá aqui, ó. Aí, pode sentar. Tá gravando? Gente, olha que altura aqui. Pode soltar? Olha isso, gente. Olha a lonjura que ela foi. Olha o tempo que ela demora pra voltar. Depois de ir lá na estrada. Olha aqui de lado, pra vocês verem. Pode sentar mais. Acabou? E aí, pode sentar mais. E aí, pode sentar mais. E aí, pode sentar mais. Agora eu vou de novo, gente. Eu não consigo empurrar o Diogo. Ele é muito pesado. E eu sou muito fraca. Que bom que tá torto, sabia? Não fala que não. Aí, ó. Eu vou sentar aqui agora. Nossa, Virgem Maria. Caraca, mano. Não empurra mais não, amor. Tô com medo. É muito ruim segurar o celular e segurar o balanço ao mesmo tempo. Maior que a altura. Olha que paisagem linda. Olha que paisagem linda. Olha que paisagem linda. E aí, ó. Aí, ó. Aí não tem perigo, né? Eu acho. Mas de arrebentar não tem perigo, não. Mas tem que segurar firme, porque ele vai muito alto. O dia hoje tá lindo, 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 né, amor? Nossa, tá muito bonito mesmo. E agora a gente vai indo embora. Já são quatro horas da tarde. Aí mais tarde a gente vai trabalhar ainda, né? Hoje é domingo. Último dia do cachorro quente. Então a gente já vai pra casa mais cedo hoje. Gente, já chegamos em casa. Do serviço. Mais uma semana concluída com sucesso, né? Eita! Que a Nina ficou louca. É uma semana que acaba e um mês que começa, né? Hoje é primeiro de agosto. E é o mês do aniversário do Diogo. Dia 26, aniversário dele. Mais pro finalzinho do mês, né? Mas já... Já vamos comemorar o mês inteiro, né, gente? Que é o mês de aniversário. E já vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito, 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 muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? De passar esse final de semana comigo. Sexta, sábado e domingo, né? Filmei mais as melhores partes pra vocês. Até porque se fosse filmar tudo o que aconteceu sexta, sábado e domingo, ia ficar um vídeo, sei lá, de quantas horas? 72 horas, né? Que são três dias. Então, eu filmei as melhores partes, que eu achei legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Ah, e outra coisa. Se você assistiu até o final, vocês estão vendo, né, que esse vídeo saiu num horário diferente. Eu postei uma foto lá na minha comunidade do YouTube, aqui, né, na minha comunidade, perguntando qual horário vocês queriam que eu postasse vídeo. Se fosse 11h30 da manhã ou 6h30 da noite. E muita gente optou por 11h30 da manhã. A maioria ganhou, né? Falou que era pra eu postar esse horário. Que já era o horário que eu já postava antes, né? E eu vou fazer isso. Eu vou voltar a postar os vídeos 11h30 da manhã. Aí, ó, igual teve uma pessoa que falou, né? Pra quem é ansioso, vai conseguir assistir o vídeo mais rápido, né? Que vai sair mais cedo. 11h30 da manhã. E aí, pra quem não conseguir assistir nesse horário, às 6h30 o vídeo já vai estar lá, entendeu? Então, não tem risco de vocês ficarem sem assistir o vídeo. E quando eu posto 6h30 da noite, tem visualização até uma certa hora. Porque depois da noite, o pessoal vai dormir, né, de madrugada. Aí, quando eu posto o vídeo 11h30, aí fica a tarde inteira e a noite inteira pra vocês verem, né? Eu acho que é melhor. Até porque eu fiz um teste, né, pra postar 6h30. Até que eu gostei. Mas muita gente me pediu pra eu voltar pra fazer as 11h30. Então, eu vou voltar e espero que dê certo, né? Espero que vocês consigam assistir. E se você assistiu até o final, comenta aí. Deixa eu ver uma palavra bem legal. Final de semana. Comenta assim a frase. Final de semana. Que eu vou saber que você assistiu até o final desse vídeo aqui do final de semana, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.